Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Clinicando E hoje nós vamos continuar com o tema da série Manobras de Semiotécnica Falando sobre exploração Uma produção Imagos Film Production Canal Clinicando Apresentação Caetano Baptista Neto Tema de hoje Exploração É isso aí pessoal, nós vamos falar sobre exploração Você já foi explorado por alguém? Já? Então, mas não é isso que a gente vai falar Exploração aqui é outra coisa O que é exploração aqui pra nós? É você explorar uma situação que o paciente se encontra Pra tentar entender o que está acontecendo com ele Por exemplo, o paciente apresentou um aumento de volume Próximo da gengiva do dente 33 Sei lá, do canino Ele apresentou um aumento de volume ali E você não sabe bem o que é aquilo Se você tiver uma suspeita Que aquele aumento de volume pode estar relacionado com alguma infecção do dente Pode estar formando ali um abscesso gengival Ou um abscesso dento alveolar E ali às vezes forma uma, entre aspas, bolinha Na verdade é uma pápula Ou às vezes um nódulo Com um pequeno orifício no meio Que é por onde drena o pus Então a gente já tem uma hipótese que aquilo ali pode ser uma infecção E quando ela se extravasa pra liberar pus A gente sabe que aquilo chama fístula Depois vocês vão ver nas aulas de lesões fundamentais o que é uma fístula Mas se você tiver com uma hipótese que aquilo é uma fístula A gente vai usar a manobra semiotécnica Que, ou seja, que é durante o seu exame físico Você vai utilizar essa manobra pra verificar e confirmar se aquilo é uma fístula E mais Você vai saber qual dente que tá afetado Porque você vai utilizar um recurso radiográfico associado com essa exploração Então, como é que se faz isso? Você, quando tem uma suspeita de uma lesão fistulosa Na região de dente Você pode pegar um cone de gutapercha Que é aquele conezinho fininho Você escolhe aí mais ou menos o cone número 20, número 15 E você coloca bem no centro do orifício No intuito de enfiar, de introduzir a gutapercha até onde você conseguir E o paciente sentir um incômodo A hora que ele sentir um incômodo, você para Ou seja, você vai colocando E aquele cone vai fazendo o trajeto da fístula Até chegar no dente Quando ele sentir aquele incômodo É onde chegou no final da fístula Que é o dente que tá comprometido com a infecção, por exemplo Quando você fez isso Você pega o paciente Radiografa a região E você vai conseguir enxergar o cone de gutapercha E em todo o seu trajeto Até chegar na origem da infecção Que levou à formação daquela fístula Dá uma olhada nesse caso clínico aqui Neste caso, nós temos aqui o que aparenta ser uma pápula Pediculada, avermelhada Localizada entre a região de pré-molar e molar Provavelmente até uns 3 milímetros de diâmetro ela possui Na dúvida Se é ou não Uma fístula ou um tipo de lesão Podemos utilizar uma manobra De semiotécnica Que é a exploração Na exploração Se estivermos com suspeita de uma fístula Introduzimos uma gutapercha Bem no meio do orifício Em que se encontra Na lesão Em seguida Tiramos uma radiografia E podemos constatar aqui A presença desta imagem radiolúcida No ápice Dos pré-molares Entre molares e molar Mostrando pra gente A origem da infecção Outra forma de fazermos a exploração É utilizando o explorador Que seria uma forma indireta De palpação na superfície dentária Só que aqui Nós utilizamos Para explorar essa lesão De forma a perfurá-la E termos certeza De que se trata de uma fístula Com liberação do pus Ooooooooh Ooooooooh Por mais nojento que isso seja O paciente está bem aliviado É isso aí pessoal Então esta é uma técnica Uma semelotécnica Chamada de exploração Então é isso que você pode fazer Durante seu exame físico Para obter Para esclarecer Se é uma fístula Qual é a origem dessa fístula Onde está o problema Da infecção No caso Então esta é mais uma manobra De semelotécnica E a gente vai Encerrando por aqui Mas continue vendo os outros vídeos Sobre essa série De manobras De semelotécnica Muito obrigado Pela sua atenção E por favor Compartilhe esse vídeo Se inscreva Nesse vídeo Para que a gente continue Produzindo conteúdo Para você Ok? Muito obrigado E até a próxima